Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui na Casa Nova, vamos fazer a troca do portão, né? Que a gente tinha um portão de madeira e hoje a gente tá fazendo essa troca pra um automático, né? Então, olha o poeirão que tá! Olha lá! Porque tá cortando... Ah, ficou branquinho! Olha! Cortou o manglema! Aí já cortou o portão também. E eu tô adiantando o almoço, né, gente? Porque vai dar fome. Já fiz uma torta. Uma tortinha improvisada aqui pro lanche. E aqui eu tô fazendo uma linguiça, porque ela tava congelada e eu coloco na panela de pressão. Deixo ela alguns minutinhos que ela vai descongelar e é só fritar. Daqui a pouco eu vou fazer o arroz. Vou mostrar pra vocês o quarto, né? A gente já saiu daqui da lavanderia, ó. Agora já tá com cara de salão, ó. Tem a cadeira e tem o lavatório já aqui. Aliás, já atendi uma cliente aqui dentro da casa. Vou mostrar pra vocês como ficou o quarto. Tá um pouco... A gente sabe que a gente já foi fazer lá, né? Acordou e já foi fazer. Mas vou mostrar aqui ele pra vocês. Não liguem a bagunça. Mas olha só. Já tá tomando formato, né? De quarto. Mas como a gente já acordou e já foi fazer o que tem que fazer. Incomodar os vizinhos, né, gente? Porque o que a gente faz aqui é incomodar os vizinhos com barulho, né? A obra é assim mesmo. Tem a bagunça, mas não tem o que fazer. Reforma é assim mesmo. Mudança em reforma é pior ainda. Então, o importante é que a Pia não tem louça. Ai! Isso aqui foi uma mão na roda, gente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A Pia só tem uns copinhos, ó, gente. Os copinhos que a gente tem que tomar um café aqui. Depois eu mostro pra vocês o processo, né, do portão. Porque eu não posso estar indo lá, porque tem um poeirão lascado lá. E o Bob vai atrás de mim e ele não tá muito legal. Gente, veja só. Olha só. Tanto de poeira que tá ali. O portão a gente comprou de segunda mão, né? Pra ficar mais em conta. Então, uma dica pra vocês economizarem nessa parte. E verificar se tem usados, né, perto da casa de vocês. Na região da casa de vocês. Porque ajuda muito. Bebê, vem pra cá. Poeira aí. Vem. Agora são 15 pras 11. Eu já potei a linguiça. Aí eu puse nessa forma aqui. Pra conservar quente, né? E pôr no forno daqui a pouquinho. Porque eu tive que colocar o fogão assim meio de lado. Por causa deles pegarem a extensão. Pra usar lá. Então, eu coloquei o fogão mais assim. Aí não dá pra abrir o forno. Se não, eu tinha colocado ele aqui dentro do forno. Já comecei a fazer o arroz. Ó. O arrozinho. E o arroz antigo tá aqui. Que aí eu vou aproveitar, né? O arroz antigo também. Porque ninguém tá rico, não é verdade? Pra ficar jogando... E é pecado ficar jogando comida fora. Ó. Já pegaram um pedacinho de torta. O feijão eu já coloquei aqui pra já ir ficando em temperatura ambiente, né? Não sei como que é na casa de vocês. Mas aqui em casa, todo mundo come umas 11 e pouco. Então, 11, 40, no máximo tá almoçando. Porque é mania. Hábitos, né gente? E aqui o hábito é comer cedo. Porque levanta também bastante cedo. Umas 6 horas da manhã eu já tava em pé. Então, dá fome mais cedo também. Lavei a louça do almoço. Ainda ficou uma baguncinha. Ai, minha mãe chegou. Ela tá lá fora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela tava cuidando da minha vovó. Tava fazendo o almoço lá pra ela. Aí ela chegou, já almoçou. E eu lavei a louça. Agora ela tá vendo os homens lá trabalhar, cortar, pra pôr o portão. Olha lá. Tá ali vendo, destruindo o outro portão. Bem curiosa. Olha só, gente. Já tem o buracão aí. Já testaram. Já tá no tamanho. Só que como querem fazer o acabamento bonitinho, tão abrindo um pouquinho mais. Eu acho um bar pra pôr o ferro lá, por dentro do cimento. É. E eu andei montando a linha. Dia. Outro dia hoje. Hoje é outro dia. E... Ontem não terminou, né? Mas conseguiu colocar o portão assim. Ele ainda não tá fixo. Ele tá... Tá vendo ali os amarradinhos? Não. Porque ficou muito tarde. E aí ficou ruim de ver, não, o que tava fazendo. Saudade do Toby. Do Jet. Da Aninha. Do coelho. Né, bebê? Abrito, sésamo. Abrito, sésamo. Esse aqui tava malé, né? Esse aqui tava malé, né? Esse aqui tava malé. Esse aqui tava malé. Eu vou aproveitar de um cara. O portão pro lado de fora ficou assim. Olha só. Tem até o preço aqui no portão, gente, ó. E agora a gente vai ter que ajustar isso aqui. Olha só, gente. A colocação do portão ficou pronta. Ele já está no lugar. Já funciona e tudo mais. Só que ainda falta dar o acabamento em volta do portão. Ó. Ontem eu varri aqui, mas ainda tá subindo um poeirão. Acabou muito tarde de sábado pra domingo. E domingo eles vieram cedinho. E ontem, né? Hoje é segunda-feira. Eu não consegui tá gravando pra vocês. Mas aí o entulho que gerou foi este. Aqui. Tá? E ali vai terminar o acabamento só. Só falta isso pra terminar. Ficou muito bom. Ainda a gente não testou tirar o carro, né? Ah, e pôr o motor também. O motor vai ficar pro lado de cá. Ficou muito bom mesmo. Então, o vídeo de colocação do portão foi esse. Ficou maravilhoso. O portão vai ajudar muito na hora de entrar e sair. Então, beijinhos e até o próximo. Tchau, tchau. Então, o vídeo de colocação do portão foi esse. Ficou maravilhoso. O portão vai ajudar muito na hora de entrar e sair. Então, beijinhos e até o próximo. Tchau, tchau.